Convido a seguir a doutora Pilar Lecusan Gutierrez, que é médica psiquiatra assistente do Instituto da Criança HCFM USP. Atualmente ela é vice-presidente do Comitê de Bioética do HCFM USP e ela tem título de experto em bioética clínica pela Fundación Ciências de la Salud. Boa tarde a todos. Quero agradecer inicialmente o meu grupo, os colegas de grupo do Comitê por terem me convidado, por julgar que eu tenho algo interessante a dizer a vocês e a todos que estamos aqui pela resistência. Estas últimas falas adquirem um caráter um pouco especial, porque a gente fica dividido entre ficar e ir. De qualquer forma, eu pretendo ser bastante rápida e sintética no que eu pretendo dizer. Vou abordar o tema das assimetrias, que o doutor Max focou principalmente na relação médico-paciente, mas vou me referir às instituições. acho que porque elas são fundamentais na nossa vida, sem elas. A gente vive as éticas e as bioéticas no espaço coletivo, é uma construção coletiva, então nós dependemos da existência das instituições, são um produto das sociedades modernas fundamentais para a nossa vida. e tenho uma gratidão muito grande pela instituição a qual pertenço. Como eu estou num momento de retirada, tem detalhes que para mim vão adquirindo uma importância muito grande e para mim ter estado aqui esses anos todos que eu estou, foi muito bom, devo muito, sou extremamente grata e vou prestar uma homenagem à COBE com essa minha fala. A instituição a que me refiro é o hospital, e o hospital é aquele espaço coletivo de tratamento de enfermos. Vou chamar atenção para a utilização do termo enfermo, paciente e usuário, que vocês sabem que hoje em dia eles circulam, e cada um deles tem um endereço específico, e na verdade eles são a prova do que eu vou apresentar aqui como tese a ser desenvolvida, que é a transformação que o hospital sofreu na sociedade moderna. Enfermo é o termo mais clássico que você encontra em todos os textos do século VII a.C., da medicina hipocrática, até meados do século XVII. depois você vai começando a ver que outros termos vão sendo incorporados, consumidores, usuários, clientes, e não por acaso, mas sim porque há transformações que vêm ocorrendo. Então, inicialmente, o espaço coletivo de tratamento de enfermos que surge com as primeiras civilizações. Todo mundo provavelmente ouviu em algum momento falar dos templos e Asclepio e Esculapio, que eram locais onde as pessoas enfermas se dirigiam para obter o tratamento e o acolhimento disponível para aquele momento. Desses templos, desses hospícios, que o termo inicial era hospício, os hospitais militares posteriormente, às nossas instituições, houve transformações fantásticas. E esta configuração de hospital que nós conhecemos hoje adquire esse formato a partir da segunda metade do século XIX. Veja que é relativamente recente. Essas transformações ocorreram nos campos social, político, cultural e humano, enfim, das sociedades. Sobretudo no mundo ocidental. É interessante constatar que essa transformação das instituições acompanha aquelas sofridas pela relação entre profissionais e pacientes ao longo dos tempos. Ou seja, as relações que as instituições hospitais vêm sofrendo, na verdade, elas são consequências da transformação que ocorre na relação médico-paciente, um pouco continuando, resgatando o que o Dr. Max e o Tiago falaram antes de mim. Inicialmente, o modelo clássico paternalista, conhecido muito bem por todos nós, aquele em que o profissional decide pelo paciente em nome do seu interesse e bem-estar, é reproduzido pelas instituições. E aqui eu quero resgatar um pouco esse termo paternalista, porque o cuidado deve ser o cuidado que um pai tem por seu filho. É essa a origem. E por que ocorre isso? Porque os médicos hipocráticos consideravam que a pessoa ao adoecer apresentava um acometimento não só físico, como moral e mental, e que perdiam a sua melhor capacidade para tomar decisões. Ou seja, o paternalismo não existe por mau caratismo de ninguém. Existe, sim, por uma justificativa bastante importante, que é considerar que este agravo retira do sujeito doente a capacidade, sobretudo moral, de se cuidar, então eu vou cuidar dele como se fosse meu filho. Tanto é que se a gente resgata o juramento de hipócritas, a gente vai ver que é uma série de preceitos e prescrições que não são da ordem da medicina, que são da ordem de como deve ser uma boa vida e como ela deve ser vivida. Das relações familiares, das relações pessoais, das relações com as dietas e com o exercício, enfim, é um preceito de vida, não só de saúde. Como é que as instituições reproduzem o paternalismo? Porque elas detêm o repertório de regras e normas a seguir por aqueles que buscam alívio para os sofrimentos e desconfortos e atuam em nome do bom funcionamento e melhor atendimento. Aos pacientes resta obedecer e mostrar-se agradecidos. Trata-se de uma relação vertical e assimétrica com a instituição no polo superior e o usuário no polo inferior. Eu queria aqui colocar que quando eu vou me referir a assimetrias, simetrias no sentido um pouco diferente do Dr. Max. Eu estou me referindo a assimetrias na capacidade moral de tomar decisões em relação a se cuidar ou em relação a sua saúde e a doença. No campo médico, não estamos falando de outros territórios. tem a ver com o desenvolvimento global como pessoa, como se fosse uma criança que parte de uma situação de dependência e impossibilidade de tomar decisões. Há uma condição de sujeito adulto capaz para decidir sobre si. É assimetria nesse sentido. A partir, sobretudo, do século XVII, acontecimentos políticos e sociais vão determinar grandes modificações nas relações entre os profissionais da saúde, os usuários e as instituições. As revoluções liberais, a construção do conceito de cidadania, as novas éticas passam a reconhecer novos valores morais ou dar nova apresentação aos antigos, determinando inéditas modificações nas expectativas, aspirações e reivindicações dos indivíduos. O principal valor ético que se apresenta no encontro clínico e que o transforma é a autonomia de profissionais, usuários e instituições. A partir, sobretudo, dos anos 60, a relação entre profissional e usuário passa progressivamente a fundamentar-se no direito e liberdade deste para realizar escolhas referentes à sua saúde e doença e à maneira de administrá-las. Essas transformações vão determinar novas necessidades e novos deveres aos novos profissionais. A relação médico-paciente-instituição acompanha essas transformações. Como é que a gente percebe que as instituições tentam se adaptar a esses novos tempos? Vou citar alguns exemplos bem breves. Os que foram, na verdade, mais contundentes foram os códigos de direito dos pacientes. É interessante verificar, quem tiver interesse, que todo o movimento de humanização das instituições de assistência médica não partiu de demandas humanas, das ciências humanas, partiram de códigos de direito ao consumidor. Na verdade, foram as reivindicações dos clientes dos hospitais americanos que forçaram com que se estabelecessem códigos que reconhecessem esses direitos. É evidente que, no processo de humanização, esse elemento é um dos elementos importantes, mas não é o único. A gente tem uma ideia um pouco romantizada do processo de humanização dos hospitais, mas, na verdade, ele surge de um território muito objetivo, muito concreto, que é o direito dos consumidores. Quer dizer, a saúde passa a ser pensada como um produto que eu tenho, que eu consumo, e sobre este consumo eu tenho direitos. Esses códigos de direitos dos pacientes surgem como parte do movimento social, que tem como meta redefinir novos territórios de circulação entre as pessoas e as relações de autoridade. significam a ruptura com o conhecimento e o entendimento de que a doença supõe necessariamente a incapacidade moral do paciente para decidir por si, restando obediência. É interessante rescatar estudos sociológicos que demonstram como, em internações prolongadas, pacientes tendem a apresentar-se infantilizados e dependentes. Todos nós que atendemos conhecemos essa condição que a gente chama de hospitalismo, muitas vezes. Em nome do bom funcionamento e operacionalidade, as instituições despojam os usuários de sinais de identidade e autonomia. Por exemplo, a pulseirinha, o registro, regras para alimentação, hora de dormir, hora de visitas, vestir, despojar das suas vestimentas, utilizar vestimentas padronizadas, enfim, são sinais de que, bom, esse sujeito não é mais o que ele era antes, ele é outra coisa agora. O processo de emancipação dos usuários, que se inicia na segunda metade da década de 60 e que vem progredindo ininterruptamente, tornou as relações mais horizontais e simétricas. Ao mesmo tempo, saúde e doença ganham novos sentidos e profissionais e instituições têm que acompanhar essas transformações. Um desses sentidos bastante difundidos é o status de produto a ser consumido. Em 1969, as organizações e consumidores entraram em contato com a Associação Americana de Hospitais, solicitando um documento que reconhecesse as opiniões e desejos dos consumidores de sua rede de hospitais, surgindo, então, o primeiro Código de Direito dos Usuários, ao mesmo tempo em que surgem novas tecnologias terapêuticas, como a diálise, técnicas de suporte de vida e unidades de cuidados intensivos. Não por mera coincidência, em um momento de grandes conquistas tecnológicas, pacientes iniciaram suas reivindicações ao direito de conhecer as propostas terapêuticas e a decidir sobre elas. entre nós há documentos que defendem esses direitos dos pacientes. Eu vou citar duas leis importantes. Na década de 90, em 1995, o Código de Saúde do Estado de São Paulo. E, em 1999, a Lei Estadual 10.241, que todos nós conhecemos muito bem, que ficou conhecida como o nome do nosso governador Covas. Esses documentos reconhecem os direitos dos pacientes de tomar decisões relativas à sua saúde e doença, de aceitar ou recusar os cuidados propostos pelos profissionais de saúde no diagnóstico e tratamento, de ter acesso à informação sobre os fatos relacionados à sua condição e possibilidade de evolução. Em comum, os documentos reconhecem o paciente como um sujeito de direitos e um consumidor de saúde. Temos agora dois valores com protagonismo nunca antes verificado na relação usuário-profissional-instituição. A autonomia e a informação. Algumas estratégias de enfrentamento dessa realidade moral, tecnológica e política atual têm sido construídas e delas participam profissionais consumidores de instituições. São amplamente conhecidas por todos nós os SACs, os Departamentos de Assistência Cliente, as Ouvidorias, os Programas de Acreditação, os Projetos de Humanização, as Instituições de Proteção ao Consumidor e os Documentos de Consentimento Informado. Estamos vivendo com euforia o tempo das autonomias e do acesso à informação. Talvez essa euforia não permita com muita clareza reconhecer que as autonomias nunca são absolutas e que a informação nem sempre é de qualidade benéfica. Sobretudo que esses dois valores, por si só, não garantem sempre identificar claramente as melhores e possíveis opções para nós e pacientes. Outros valores devem ser levados em conta em um processo de deliberação, que busque encontrar as melhores escolhas para cada um e para o coletivo. Qualidade técnica, beneficência, prudência, segurança, justiça, são valores importantíssimos também a participar do processo de decisão. Apreciamos saber que temos direitos e reconhecemos que grandes avanços foram percorridos nesse campo. Não gostamos geralmente de reconhecer que aos direitos correspondem deveres, responsabilidades, compromissos. Frequentemente essa segunda parte atribuímos a terceiros. Temos profissionais de saúde, nós profissionais de saúde, um papel muito importante, sobretudo na educação dos nossos clientes, dos nossos consumidores, dos nossos colegas, no sentido de adquirir cada vez mais uma maturidade que nos permita reconhecer ao que temos direito e ao que temos compromissos e responsabilidades. As assimetrias entre os participantes devem estar baseadas nas especificidades e particularidades do lugar de cada um, o que não é um impedimento de relacionamento de respeito e acolhimento recíprocos. na verdade eu queria, não sei se vai ser possível, mas eu queria projetar, não tem, queria me fazer referência, se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada no nosso termo de responsabilidade. aqui eu presto uma homenagem à Comissão de Bioética do Hospital das Clínicas, que tem muitos anos, não é, Shin? Quantos anos? Vinte e tantos. Noventa e seis, enfim. Ela foi instituída a partir de uma Comissão de Regras Técnicas e Normas Éticas, que posteriormente se transformou numa Comissão de Bioética, pioneiramente, porque isso não existia aqui entre nós. E um produto que foi um dos primeiros produtos dessa comissão, e que até hoje ele é muito importante, é o nosso termo de responsabilidade. E se vocês tiverem curiosidade de entrar no site do HC, vocês vão ver que ele é um termo que respeita autonomia, respeita o direito de informação do paciente, e respeita as decisões que ele toma dentro de um contexto, é claro, com limites. Esse documento é um exemplo das transformações que as instituições sofreram nesses últimos tempos, e que diz respeito a assimetrias e como se pode administrá-las nas instituições. Obrigada. Obrigada. E aí